Adotar mecanismos para planejar as atividades a serem cumpridas durante o ano. Esse critério, muita gente já adotou para ter mais facilidade na hora de exercer as tarefas, seja anotando manualmente em uma agenda ou mesmo por meio de aplicativos e equipamentos eletrônicos. É dessa forma organizada que Ana Cristina resolveu aderir a uma qualidade de vida voltada para o planejamento. O mais interessante é que ela teve sempre a ajuda das novas tecnologias para isso. Deixou o papel, aquela anotação no papel para usar o laptop, computador e até mesmo o celular. É mais fácil? É mais prático e facilita a organização. Afinal de contas o papel é muito fácil de perder. Então o fato da gente levar na bolsa o smartphone, estar com o tablet, isso facilita muito a gente estar checando sempre os nossos compromissos e estar acompanhando aquilo que faltou a gente fazer naquele dia. Ela segue essa forma organizada relacionando com o comportamento, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outra atividade. Segundo ela, o ideal mesmo é se planejar por completo, com foco no desenvolvimento pessoal. Então é importante a gente pensar que a organização abrange tudo da vida da gente. Não é só a gente pensar que eu tenho que ser organizado no trabalho ou ter uma organização no lar. Mas quem sou eu e o que eu posso trazer de organização para o meu desenvolvimento pessoal? Diferente de Ana Cristina, Helder prefere o método tradicional de se organizar. Ele dispensou apenas a agenda padronizada, mas anota tudo em um caderno. Segundo ele, essa forma é mais liberal para anotar tudo de maneira fácil e objetiva. Facilita para mim e facilita nas minhas ações diárias, para que eu lembre, para que eu faça, para que eu não deixe de executar alguma tarefa. Para Helder, as novas tecnologias até ajudam, mas a maneira que ele costuma fazer tem mais agilidade. Eu não troco a minha agenda do caderno pela minha agenda do computador. A minha agenda tradicional é muito melhor. O meu caderno, onde vai ter as informações dos meus clientes, dos meus contatos, das minhas tarefas diárias. Quem se organiza não importa a forma de planejamento. O melhor mesmo é observar que depois tudo deu certo. Eu tenho uma vida muito tranquila, não tenho urgências. Então o fato da gente notar que as circunstâncias e as urgências não tomam o dia a dia da gente, isso é a comprovação de que a organização vale a pena.